Olá, viajantes! Hoje visitaremos o Morro da Borússia, na cidade de Osório, litoral norte do Rio Grande do Sul. O local oferece contato com a natureza e ótima gastronomia. Vem com a gente descobrir como aproveitar este passeio imperdível. O Morro da Borússia está localizado às margens da BR-101 e é conhecido por quem circula pelo litoral norte. Como estávamos voltando de Santa Catarina em direção a Porto Alegre, aproveitamos para fazer este passeio. O acesso se dá por uma estradinha asfaltada e cheia de curvas. O ponto mais procurado é a rampa de salto para voo livre. A estrutura fica no topo do morro, com entrada gratuita. A rampa é feita de madeira, com um grande tablado inclinado, que os praticantes utilizam para fazer o salto. No dia da visita, a visibilidade estava ótima. De lá, se tem uma vista fantástica da cidade de Osório, as diversas lagoas da região, o parque eólico, e os prédios de Tramandaí, com o mar ao fundo. Falando em parque eólico, Osório é conhecida como a cidade dos bons ventos. E esse potencial natural se transformou em geração de energia, com a instalação de dezenas de cataventos. O parque eólico de Osório já conquistou um status de atração turística, chamando a atenção das pessoas por seu tamanho. Se energia eólica é um assunto que te interessa, é possível fazer uma visita ao parque. O ingresso é gratuito, mas é importante fazer seu agendamento pelo site. Voltando ao Morro da Borússia, além de atrativos para a contemplação da natureza, o local conta com excelentes opções gastronômicas. Se estiver por lá, vale a pena visitar o famoso restaurante Dodô, e provar o buffet, que é um verdadeiro banquete de comida campeira. com uma enorme variedade de sobremesas. Ah, saboreia tradicional linguiça da Borússia, com queijo que vem às mesas numas simpáticas panelinhas de ferro. A linguiça Borússia tem um R a mais que o Morro. O Morro é Borússia, e a linguiça é Borússia. Quer conhecer o seu Dodô? É esse simpático senhor que pilota o fogão a lenha, mantendo o café e a água do chá quentinhos. Afinal de contas, um chá é importante para dissolver a comilança. Ele mesmo serve os clientes. Além de comer e beber, aprecia a decoração com objetos antigos, que certamente te farão recordar a infância. São muitos carrinhos de brinquedo, vinis, quadros sobre cinema e música, televisores e rádios antigos, quase tudo presente de amigos do Dodô. Dica do teu canal preferido. O Dodô é um dos restaurantes mais procurados da região, principalmente nos domingos de sol. A dica é chegue cedo, pois o estacionamento da rampa panorâmica é bem limitado e o restaurante bastante disputado. No domingo, o preço por pessoa é de R$ 84,90. A dica é que é um dos restaurantes mais procurados da região, que é um dos restaurantes mais procurados da região. ou se pretende conhecer o Morro da Borússia. Não esquece de te inscrever no canal, para não ficar por fora de nenhuma novidade. Tem vídeo novo todo mês. Até a próxima! Tchau!